O presente de Deus Os anjos proclamam o Rei O Messias nasceu Pra mudar a história de nossas vidas Trazer esperança e paz Pra mudar a história de nossas vidas Trazer esperança e paz Exaltamos o Rei Jesus Nosso Salvador que brilha em luz Vamos juntos todos adorar Jesus Cristo nosso Natal Noite de paz Noite de amor Dormem todos em redor Em Belém Jesus nasceu Ele nasceu E na paz da terra e céu Nosso Salvador É Jesus o Senhor Exaltamos o rei Jesus Nosso Salvador que brilha em luz Vamos juntos todos adorar Jesus Cristo, nosso Natal É Jesus o Senhor